Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Gusmão e hoje eu vou responder uma pergunta aqui do Caio de Lima 4022 ele falou que queria jogar um servidor desde o início junto com todo mundo e se tem algum jeito de descobrir quando o servidor vai começar para fazer o cadastro eu vou mostrar para vocês aqui ó eu respondi para ele se você entrar no site do travia travia.com.br é aqui ó travia.com.br você vem aqui em comunidade nessa opção aqui comunidade você vem em calendário aí você clica aqui em calendário ele vai mostrar nesse site aqui da Trello né que você consegue montar bastante coisa interessante ele mostra o calendário partindo aqui ó nós estamos no dia hoje 22 ele mostra todos os servidores que vão começar esse aqui o próximo que vai começar é o Arábrica 3 depois vem o Internacional 31 Europa 1x o próximo América que vai começar seria o América 4 aqui ó no dia 18 de Rio de Janeiro então se você clicar aqui ele vai mostrar para você começa dia 18 às 17 horas o horário é horário de esse UTC aqui se eu não me engano é horário lado de Londres né que é o horário oficial que eles usam velocidade 1x ó Romanos Gauleses e Teutões tudo bem então esse daqui é o próximo América que vai começar se você quiser começar se você quiser jogar algum outro diferente arábico internacional esse internacional também é legal mas ele é 3x ó que é a velocidade mais rápida as coisas acontecem menos tempo o Europa 5 que é 1x também então esses são os próximos e aí que que você faz você fica esperando esse dia no dia 18 ele já abre para cadastro e aí você se cadastra e começa a jogar junto com todo mundo lá no início mesmo beleza então é só uma dica aí para responder a pergunta aqui do Caio Lima esse aqui é o Caio Lima que que mandou a mensagem em um dos vídeos que eu gravei beleza pessoal então é isso uma dica rápida se você não se não é inscrito ainda se inscreve no canal deixa o seu like compartilha e deixa um comentário aí para gente se você achou a dica interessante valeu pessoal até a próxima tchau tchau e aí Amém.